Que? Fazer a montagem logo, que montagem? Vai, vai, né? Não, parça, tô brisando com ele Vai, vai, já era, vai, vai O ex-legos aga tá tocando Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Toma tudão Toma tudão Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma pilar Toma aqui, toma aqui, toma aqui Eu vou sentar Tenta, senta, fica Taca pica na novinha Tenta, tenta rebolando pra gozar naquele pique Bota, bota, tudo na mia xota Bota, 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 bota Bota, 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 tudo na mia xota É pirocada, a noite toda é socadão, só botadão Saca, soca, bota tudo em põe Potmama, 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 Potmama Potmama no talentim Fiz a sequência do catch pro Wesley bem gostosim É o DJ Wesley Gonzaga Quem é fã aplaude Quem odeia assiste de camarote Wesley Gonzaga é o nome do homem